Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, o mundo beta e toda a quantidade de churume, está no ar mais um FUNSACAST, o seu podcast. Bom, olá a todos, aqui quem fala é o Paul, estamos aqui para mais um FUNSACAST, o seu podcast. Na calada da noite preta, ouvindo uma chuva com o Fai, não sei se vocês conseguem ouvir. Estou meio com a voz baixa aqui na calada da noite preta, lembrei da música agora. Oh, calada da noite preta, noite preta. É trilha da novela Vamp, se eu não me engano. Quem canta, acho que é... Eu lembrei, é Evangelionel, pelo nome deve ser uma sapatona, não sei se está entre nós, se churrascou, enfiou o rabo e se encheu de droga, eu não sei da vida dessa pessoa, eu posso estar falando de alguma maneira. Enfim, quem sabe, fale aí, se não sabe, não fale aí. O podcast ainda é seu, eu não churrasquei podcast ainda. Peço desde já que deem aquele like, deem aquela força, deem um apoio aqui ao FUNSACAST. Estou nos feeds agregadores, estou no Facebook, estou no BigTower.tv. Também tenho um blog, esqueci de falar do blog, funsabeta.blogspot.com, funsabeta sem o cedilha. E é isso aí, minha gente. Eu resolvi gravar desse jeito, está meio difícil gravar podcast, está faltando tempo. E o tempo que eu tenho, eu acabo jogando, fazendo alguma coisa por fora, assim. E fica muito complicado gravar esse fim de ano, está muito corrido para mim, cara. Está muito difícil gravar. Mas eu ainda não churrasquei podcast, não. Ainda não. Ainda não. E eu espero que... sei lá. E eu pensei um método assim para gravar. Vou fazer um negócio, uma coisa assim, tipo, gravar pequenos blocos e juntar tudo. E vai ficar um especial aí. Não sei se vai dar um ou dois blocos grandes de podcast. Acho que uma hora já vai dar. Mas eu estou gravando aqui. Muito confide, boa, na lagoa. Meio com a voz baixa aqui. E tentando não gritar muito. E vai ser pauta livre. Pauta livre. Pauta livre. Eu não fiz pauta nenhuma. Eu vou falando coisas aqui da minha cabeça. Até porque eu estou de saco cheio. De saco cheio mesmo. A gente chega a esse fim de ano, cara. Fica de saco cheio de todas as coisas, cara. Todas as coisas. E vamos lá gravar aqui o que interessa. O que aconteceu nessas últimas semanas aí? Ah, teve o podcast polêmico. O podcast lá do Gadocast, lá do Knut, lá com o Transmintal, sobre raças. O Transmintal tentando argumentar todos os estudos, passar todos os estudos que tem sobre as raças humanas. E o Knut gritando, chamando ele de racista. Eu não ouvi esse podcast. Eu estou falando com base no que falaram. E eu soltei um peido aqui. Falar de Knut sai o peido, eu não sei porque. É fato que tem os estudos, cada raça humana é diferente. Tem sua diferença no branco, negro, amarelo, diferença no crânio. Não é só da pele, no crânio, no biotipo, por exemplo. Os brancos tem braços maiores, um tronco maior assim e tal. Que é bom pra natação. Assim como os negros tem pernas maiores, que são bons no acletismo. Cada raça tem sua peculiaridade. E acima de tudo a gente não é 100% branco, não é 100% negro, não é 100% amarelo, não é 100% eles. Toda essa guerra. E esse podcast do Knut mostrou que a narrativa foi feita perfeitamente, foi aplicada perfeitamente. Se você discutir uma coisa dessa, um assunto científico, um assunto interessante. Aí eles vão falar que você é racista, vai gritar com você, vai querer te vencer no grito, não nos argumentos porque não tem argumentação. Pior que o Beta Pobre foi meio que colocado só pra concordar com ele, cara. Eu não acho o Beta Pobre a pessoa ruim não. A pessoa esforçada aí. Só tá lá de... meio que de... É tipo, o que o Knut quis fazer com o Xim pra tá fazendo com o Beta Pobre, eu não sei. Mas a minha visão é essa. E pegou mal pro Knut. Parece que até apanhou da mãe e a mãe ficou brava porque tava gritando que nem louco. Aí a mãe dele pegou, deu umas vassouradas nele. E o Transmigital saiu bem, cara. Saiu bem porque se manteve calmo. Enquanto pôde aí, se manteve calmo. Tranquilo. Querendo conversar, querendo argumentar. E o Knut que nem uma bicha histérica assim. Enfim, aí é isso que eles fizeram. Até eles, eles tem de tudo um pouco. O ser humano, por si só, é bem 10, cara. Não é só o bostileiro. O bostileiro é, com certeza, bem 10, assim. Mas é claro que a gente tem a predominância, né? Da genética. E aquele negócio, se você quer se conhecer melhor, faz um exame genético aí. E dá o seu código genético para eles. Quem sabe se você descobre alguma coisa boa. Se tem alguma coisa de, sei lá, deles deles. Se tem alguma coisa de europeu. O pardo, normalmente o pardo, ele tem mais... A genética dele é mais europeia do que africana. O pardo é mais europeu. E aí vem aquele negócio da treta lá do Carrefour. Dois pardos batendo no pardo. Aí o pardo que apanhou, que morreu, virou negro. E o pardo que bateu, virou branco. Aquele negócio de guerra racial no bostil. E bostileira tudo bem 10. Aquele negócio de origem lá. Eu tenho as origens, não sei o quê, não sei o quê. Para começar, tem a sua árvore genealógica lá. Aí tem aquele... Quem são os seus avós? Quem são os seus bisavós? Seus oito são os seus dezesseis trisavós. Seus trinta e dois tataravós. Seus sessenta e quatro pentavós. Se você ficar puxando, puxando as coisas assim, vai ficar um número absurdo. Que vai dobrando conforme você vai voltando uma geração atrás. Não teve tudo isso de pessoas. Se você voltar, por exemplo, para a época de Cristo. Vai dar 15 quintilhões de pessoas. Que são seus descendentes. É coisa errada. Porque tem também... Um fornica com o outro. Um que não é filho do outro de verdade. É uma salada mista que a gente nunca vai saber. E não tem que se preocupar com isso também. Eu mesmo, das minhas origens polonesas e tal. Que que adianta? Que que adianta? Eu não consegui nada. Não vou conseguir uma cidadania porque que eu não tenho documento. Quase não tenho documento nenhum que comprove. E a época que meus antepassados chegaram aqui, nem existia Polônia. Nem existia. Aí fica muito difícil, parceiro. Aí fica complicado. Enfim, é tudo o que passou. Eu acho que esse debate aí é... É bom para quem estuda, cara. Para um debate interessante, de conhecimento. Mas, além disso... É uma estupidez danada. Tem que tocar o barco aí. Assunto meio chato. E eu também não quero treta com ninguém, cara. Nem com o Knut. Nem com o Beta Pobre. Nem com o Transmig e tal. Eu não quero treta com ninguém. Um homem em paz não quer ganhar com ninguém. O grande chorão do Charlie Brown. Falando do chorão, nossa. Eu quase chorei, cara. Ouvindo o Charlie Brown no mercado. Tava tocando aquela... O melhor presente que Deus me deu. A vida me sonhou a lutar pelo que é meu. É, música bem de malhação, cara. Nossa. Na época que a malhação era coisa boa assim e tal. Vamos voltar aqui. O que mais teve de assunto para relatar aqui? Ah, da chapinha que eu betei. Tá vendo o campeonato de golf na ESPN. Golf, ó. Esse porte das elites aí. Você... Você... Você tem que... Quer... Ficar próximo das elites. Você... Mas você tem que ter algo que acrescente também. E fique próximo das elites. Você tem que gostar do que elas gostam. Aí tem que aprender com o burguês em glória aí. Um abraço pro burguês. Não sei se ele ouve meu podcast aí. Tô achando que é mais um que... Não... Não ouve. Eu tenho um monte de gente que eu acho que ouve, mas não ouve. Mas eu... Eu tenho que parar com essa paranoia, cara. Eu tenho que parar de... De... Querer que todo mundo ouça, cara. Porque... Nem todo mundo vai ouvir. Pelo menos um dos meus conhecidos aí. Do meu... Do meio conhecido. Dos... Dos meios betas. Mas eu vou voltar ao assunto aqui do campeonato de golf. Tava tendo na ESPN agora. Nesse fim de semana aí. Deixa eu ver que dia... Que eu me perdi aqui. Teve agora dias... Onze, dia doze... De dezembro. Tava tendo... U.S. Open. Feminino. Na ESPN. E tem lá as... LCEs, claro. As loiras do... Fiofa Rosado. De Nectar. Furtado. Não sei o que lá. Nas coxas grossas e tal. Tem também as... Algumas asiáticas assim e tal. E teve uma... Chapinha. Que eu betei na hora. Que ela tava... Era... Tava como líder no dia, cara. Nos três primeiros dias, né. Que os torneios de golf normalmente são quinta, sexta, sábado e domingo. Eu tava liderando os três dias. Aí no quarto que é domingo eu não vi. Eu não vi porque tava ocupado muita coisa. Tinha visita em casa e tal. Eu não consegui ver. Que na verdade parece que é... É... Eu tava lembrando agora. Foi adiado pra segunda. E se como segunda eu trabalho, eu não consigo ver. Eu sei. Foi adiado por causa que tava chovendo lá no campo e tal. Aí chovendo não dá. Até dá, mas se tiver raio não vira muito. Porque ali é campo aberto e é mais fácil de ter raio quando chove. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Esses três primeiros dias ela tava liderando uma chapinha chamada Hinako Shibuno. É isso mesmo. Pesquisa aí no Google. Tem um jeitinho meio assim, meiguinho. É bonitinha, cara. Bonitinha. Tem até umas coreanas lá, cara. Mas sei lá. A coreana pra mim é meio artificial. Tem uma outra bonitinha lá, mas pra mim é meio artificial, sabe? Ainda mais esses negócios de K-Pop. Tanta artificialidade. Tanto moderno. Tanto urbanismo. Cidades. Degeneração. Tudo aquilo ali que... Nosso querido beijo de viriato a Belmena. Enfim, eu chamo a atenção. É bonitinha. Tava um jeitinho meio... Meiguinho assim. Ah, mas eu queria tanto, tanto, tanto. Fica vendo essas putarias aí. Não sei se... Se o microfone tá bom aqui. Eu acho que... Porque eu tô falando baixo aqui. Eu tenho que falar baixo. Mas vamos voltar aqui. Vai dar vontade de gritar, mas eu queria tanto. Tanto. Muito bonitinha. Tava betando pra ela. Ah, eu queria tanto. Aqui, uma japinha meiguinha. Submissão. Podemos imaginar que japinhas lá no Japão são piores. Tanto é que a gente vê a realidade dos nossos queridos nitsis aí. Dos rikikomori. Ah, tem que trabalhar. Tem que dar o fiofó quase. Pra sustentar. E aí tem as carreiristas. E aí... O cara não consegue chegar no patamar que ela quer. E aí... O cara se abdica do... Dessa modernidade tóxica. É o que o Japão arrumou o jeito, né? Pela tecnologia. Ai que dá vontade de ter uma dessas bonitinhas assim. Japinha bonitinha. Dá vontade sim. Eu enrolei tanto pra falar isso. É uma vergonha esse podcast, cara. É uma vergonha. Vamos falar também do que que eu posso falar. Ah... Lembrei agora. Teve o falecimento do Paulinho. Do vocalista do Roupa Nova. Aí ó. Povo de... Música boa, cara. Uma perda na música. Grande perda aí. Roupa Nova é um baita grupo aí. Os caras... Os caras são músicos de verdade. Eles não são... Esses chorumes aí que... Sacam na gente um galabacho. Eles são... São músicos verdadeiros mesmo. Parece que tem uma mesa de... Que eles são os únicos que tem uma mesa de som. Eu ouvi falar dessa história. De uma mesa de som. Os únicos da América Latina que tem tal mesa. Eles compraram lá de Nashville. Lá na capital da música e tal. Tem o museu do Elvis lá, se eu não me engano. Eles compraram essa mesa de lá. Eles são os únicos da América do Sul. América Latina que tem essa mesa de som assim. Os caras são ficcionados aí. E agora eu tava pensando... Eu tava pensando em pôr umas músicas de fundo nesses podcasts especiais aí. Eu vou pôr umas do Roupa Nova também, cara. Vou pôr umas do Roupa Nova. Vou pôr umas Italo Disco também. Vou pôr umas das trilhas de Shingeki no Kildin. Acho que eu vou fazer esse cara de música de fundo assim. Só espero que saia bem aí no... Porque minha voz tá muito, muito baixa. Muito baixa mesmo. Porque eu tenho que gravar baixo aqui. Enfim, o que mais posso falar aqui pra vocês? Ah, vou falar aqui... Do podcast do Romero. Do último podcast, o 103. O Romero violando o tocão aí. Só nos violeiros aí. Só nos violão. Tocando Raimundo. Só no tocou Raul. Também no tocou Faroeste Caboclo ainda bem. Pelo menos isso. Uma coisa que eu vi no podcast dele... É... Que ele... Falando de... Buscar experiências. De aprendizado. De ler. De escrever. De estudar. Que é a verdadeira felicidade. Buscar... Conhecimento. E ele falando, né? Que a filosofia é um meio... É um dos meios... Um dos melhores meios para ter isso. Ter o verdadeiro conhecimento sobre a vida. Pra você ser uma pessoa melhor. É interessante os pensamentos dele. Eu não sei se... Se eu tô falando certo. Se eu desveio um pouco. É aquele negócio de telefone... Telefone sem fio. Mas sim. Falando disso no podcast dele. Apesar de ele tá meio mal. É fim de ano, gente. É fim de ano. Todo mundo tá de saco cheio no fim do ano. E ele falando, né? De você buscar, né? De ler, de escrever... De fazer coisas que acrescentem na sua vida. E... Eu fiquei pensando, né? Que ele... Por exemplo, ele tem... Tem muita bagagem de conhecimento. Eu, perto dele, eu sou um brainlete. Apesar de eu ter o meu conhecimento também de vida. Nesse... Nesse aspecto, eu sou mais brainlete que ele. Ele sabe tocar violão. Ele... Já viajou. Já... Morou sozinho. Em outros lugares mora sozinho. Agora... Ele tem... Ele tem... Ter experiências. E eu fico pensando na minha vida. Eu... Não tive algo interessante. Digamos assim. É mais burro de carne mesmo. Trabalhar, trabalhar. Me segurar. Porque eu ganhava pouco. Eu... Não tinha... E ainda eu não tenho essa coragem de... Fazer algo diferente. De sei lá... De sair por aí. De aprender um instrumento. E uma outra coisa também que eu... Um parênteses aqui. Eu... Tô meio parado nos estudos. Também por causa dessa... Essa correria toda de fim de ano. Mas também... Por não ter vontade. Assim... Ter saco pra fazer tal coisa. Voltando aqui. E é que aquele negócio... Você não se sente uma pessoa importante. Aí acaba... Nesse negócio... De... Comparação. De você... Se comparar com os outros. Eu vi... Comparo... Fico me comparando muito com os outros. E... Eu sei que... Não é muito certo. É até... Bom você usar da maneira certa a comparação. Mas tem horas que você tem que tocar o foda-se. Você tem que fazer o seu melhor. E... Acabo me comparando e eu... Vejo que eu não tenho muita coisa interessante assim. Eu até lembrei daquele episódio do Chapolin. Do seu mundinho. Do velho que ficava... Assistindo TV. E... Vendo o Chapolin colorado na TV. Ele queria ser o Chapolin. Que ele... Na cabeça dele que estava se tornando Chapolin. E tal. E deixando os outros ver a ara da doida lá. Eu lembrei disso daí. E aí... Lembrei da... Do que ele falou pro Chapolin quando... Apareceu o Chapolin né. E tomou a... Pílula encolhedora. Aí fui falar com ele. Aí o velho falou. Mas Chapolin faz... Coisas importantes. Seu mundinho não é importante. Aí o Chapolin fala. Aí que pensa. Cada um tem sua importância. Do lixeiro. Até o... Uma secretária. É... Um pedreiro. Um bom Office Boy. Um entregador aí. De Uber Eats. De iFood. Todos têm sua importância. E o problema é que as pessoas não enxergam. A importância de cada um. Por estar... Por ter tantas assim. E tem anos que eu não me... Vejo como importante. Na escola. Tem anos que sim. Que eu não tenho. Devido. Valor. Porque aquilo ali. Não é pra mim. E eu fico pensando. Que como aquilo ali. Não é pra mim. É... Aquilo que eu tô fazendo. É muito... Humilhante. Ser secretário. Eu não lembro. Eu não lembro. A letra direita. Só lembro. Do vacato sexual. Eu fico muito envergonhado. Porque... Aqueles serviços ali. Não é... Não é pra um homem fazer. Mas é o que tem pra hoje. E... Nessa sociedade de conforto que vivemos. Infelizmente sobrou isso. A gente não soube... Não sabe lidar com as... Adversidades. E acaba nisso. Se frustrando. Se frustrando ainda mais. Eu podia ser... A gente fica lá pensando. Ah... Eu podia ser... Sei lá. Bombeiro. Quando eu tivesse idade. Podia fazer um concurso. Ou entrar numa polícia. Ou... Ser pedreiro. Ou servir o quartel. Aí muita gente. Chega nos 18 anos. Tem medo de servir o quartel. Mas na maioria das coisas. Apesar da maioria das... Das vezes tá... Te dispensarem. Você... Se você é um jovem. Chegar nos 18 anos aí. Você tem que... É bom servir o quartel cara. Te aprende. Te ensina muita coisa. Ensina disciplina. Ensina... Se se virar. A... A... Aprender fazer algo. Coisa que infelizmente. Eu... Eu não tive. Eu lembro aqui. Na... Eu fui pro ensino médio. Diretamente pra faculdade. Eu consegui passar numa... FATEC aí. Pública. Pelo menos isso. Não paguei... Não paguei... Uma esquina aí. Mas eu não tinha... Nenhuma base do que... Eu escolhi da minha vida. De fazer. E eu acabei não aprendendo nada. E eu tô nessa correria de voltar atrás. E eu tô parado na... Na programação aí. Eu tô parado cara. Eu tô parado. Uma... Uma... Frustração... Terrível. Assim. É... Coisa pra... Chatear a gente aí. Enfim. É muito... Seria bom. Seria bom. O ideal seria... Eu larpar de Sita. Lá no sul da rússia. Montado no cavalo. Que nem um beijo de vereado. Eu queria ser um Sita cara. Mas enfim. É o que se mudou. E o que eles fizeram aí. Acabaram com as pessoas cara. Acabaram com tudo. A gente tem que aprender a sobreviver com o que a gente tem. De jogar o sistema. E... Negar esse mundo. Esse mundo só tem coisa ruim cara. Só tem coisa ruim. Só tem frustração cara. Eu tenho buscado... A Cristo. Mas aí vai... Vai do que você quiser cara. Eu não vou impor fé a ninguém. A impor crença. Sei lá. Cada um acredita. Ou não acredita. Eu tava pensando esses dias. Todo mundo tem um Deus cara. Todo mundo tem um Deus. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Que fala. Ah... Eu não acredito em nada. Nós... Nós... Somos um... Um... Pedaço de existência. Que veio por acaso. Não sei o que. Não sei o que. Eles tem um Deus cara. Se não for... Um Deus né. Da Bíblia. Com certeza. Com certeza. É um dinheiro. É aquele emprego. É namoradinha dele. Ai... Mas ele queria... Fica... Fica... Fica manginando a namoradinha. Ela pula cerca. Com... Ela quica no canavial de rolas aí. E mesmo assim ele fica... Ai... Você queria... Fica lambendo ela. Aquele nojo. Que mais? Aquele carro. Aquela casa. Se não tem... O Deus da Bíblia né. Que eu falei. Pode ter o... Sei lá. O Buda. Até o... Capiroto. Tem uns doidos aí que... Querendo essa merda aí. Cada um com sua crença cara. Cada um sabe o que é melhor pra si. O que é bom tá aí. E cabe a... Você. Você decidir o que... É melhor pra sua vida. Todo mundo tem um Deus cara. Todo mundo tem um Deus. E vou... Vou terminar aqui com um corte. Até que durou bastante. Esse primeiro corte aí. Meio bocosado. Espero que eu não tenha acordado as pessoas aí. É isso aí. Tchau pra vocês. Tchau. 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 Vou se recessionar lançar... Tchau. 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 Música... Compe também, cara, tudo comp. Aquele negócio, você ficar encanando muito, por muito, de que tudo é comp, você vai ficar doido, cara, ficar doido. Daí pro churrasco, pro actunsan, até dois pulos aí. E eu tava pensando também no que o Romero explicou. Romero, Romero, Romero. O que o Romero explicou. Tava pensando aqui no que eu falei ontem, sobre não sentir importante. Eu gravei ontem, tá? Só pra saber aí, de não sentir importante e tal, tal, tal. Que eu fiz uma comparação com o Chapolin colorado. Eu faço comparações toscas, cara. Tava lembrando aqui uma conversa no grupo Betasei do Romero, falando sobre a era, se eu não me engano, de mitologia grega e tal. Que a era era amante de Zeus, aí a esposa, só que o Zeus dormia. Aí a era ficou puta da vida e foi descontar nos filhos, tal, tal, tal. Aí eu falei que é tipo a Soraia Montenegro de Maria do Bairro. Que queria ficar com o Shedão, mas a Maria do Bairro chegou primeiro. Aí, pra descontar nela, ela ficou namorando o Nandinho. Nossa, cara, quanto de cultura inútil que eu tenho, cara. Nossa, se bem que tem coisas ditas inúteis que explicam muito do nosso cotidiano hoje em dia. É complicado você estudar, cara. Eu me sinto um bosta. Aí, 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 fica usando novela mexicana pra explicar algo de mitologia grega. Outra novela mexicana, lembrando da Usurpadora. Gabriela Spani, que, ai, como eu queria tanto, tanto, dessa época. Ai, era muito bonita, cara. Ai, queria ter uma namoradinha, uma esposinha honrada. Que nem a Paulina Martins. Apaixonada, mas... Naquela época, era muito bonita a Gabriela Spani. Aquele negócio, chegou a certa idade, aí, faz plástica, não fica... Tenta emular o auge, mas não fica legal, cara. Fica esquisito, sei lá, põe silicone e tal, tal, tal. Quem gosta, não gosta. Mas, enfim, eu acho ela melhor na época da Usurpadora, cara. E por que que eu tô falando disso? Bom, deixa eu sair daqui, que já, já vou... Entrar, aí, no tripalho. Desejem-me sorte, aí, Betas. Ó, não esqueçam do like, hein. Cês tão esquecendo do like, hein. Dá um like, aí. Dê um comentário, aí. Dá força. E é isso aí. Abraço a todos. FonsaCast, o seu podcast. Primeira intro, top. De volta aqui, faz uns cortes, aí. Cara, estive em um lugar santo agora, chamado Carrefour. Lugar santo de pessoas de bens. Que tratam o próximo com amor. E expurga a maldade na base da porrada. O Homero gosta do Carrefour, cara. Estive lá. Dando um bizu nas coisas, aí. E, cara, eu tô com um sentimento, agora, que eu tenho que passar pra vocês, aí. Tô com uma vontade de cagar, cara. Cês nem imaginam. Vontade de cagar, cara. Tá foda, bicho. E com essa... Essa histeria coletiva do Coroca... Deixou as pessoas mais paranoicas. Eu já sou meio assim, né, na hora de ir no banheiro. De soltar um barroso, eu tento selecionar bem. Normalmente, banheiro de shopping é bom pra isso. Mas, não tive como. Se o banheiro do Carrefour também não dá, né. Vou ter que esperar chegar no trampo. E pior que, justo hoje, cara. Normalmente, quando cê tá de cueca branca, cê dá uns piriri em você, cara. Vai estragar a minha cuequinha do Naruto, hein. Bonitinha, cheia de kunaizinha, de shuriken. Cueca do Naruto é o sujo. É o seu, é o seu. Vou confessar aqui que eu tô falando aqui, depois do episódio do Contraversão, lá com o Transmigdial. Sobre as raças humanas, aí, ó. Gente estudada é outra coisa. Eu passei por cima aí. Posso até ter dito merda, aí, desses estudos, aí. É porque também eu não busquei. Eu não busquei estudar a fundo o assunto. E também, esse fim de ano tá pai, entendeu? Eu tô sem estudar, cara. Eu não estudei nada, tá? Uma correria aí. Até o curso do Mairo eu dropei, cara. Inglês. Sei que eu preciso retomar. E ainda tem mais semana que vem de tripalho. Nossa. É osso, cara. É osso, mas... Vai passar. Já tá tudo passando aí. Os dias estão passando. As semanas estão passando rápido. Os dias estão passando lento, mas as semanas, os anos passam rápido. E é isso aí, minha gente. Só pra... Falar aí com a vontade de cacar. E vamos... Vamos lá, agora. Vamos à luta. Todo dia, essa minha luta, nós trabalha, feito filha da... É isso aí, gente. Abraço a todos. Olá a todos. Todos aqui na calada da noite. Preta, mais uma vez. E falar... Terminar aqui. Eu acho que eu vou terminar o podcast. É... O que que eu vou falar? Tava pensando nas coisas do Carrefour, cara. Tem que ter aplicativo, cara. Pra ter desconto. Tudo no cara tem essa putaria de ter desconto e aplicativo, cara. Vocês querem saber tudo, 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 tudo que você gasta, cara. É isso aqui. O gado quer... Ganhar desconto em troca de dar seus dados, dar suas preferências, das suas... Todas as suas vontades pra melhorar a propaganda, pra direcionar a propaganda pra você. É os parceiros, é os parceiros, é os... Dá uma raiva disso tudo. E tem também o caso do moleque lá, que foi vítima de injúria racial no futebol lá. Isso é um sinônimo de fraqueza, cara. Porque... Ele nem pra... Falar... Vai se foder o seu pardo escroto do cara. Todo mundo no postil é bem 10, é o que eu falo aqui, cara. E a imprensa pega e quer fazer guerra com isso, cara. De botar um contra o outro. É... É paia, bicho. É paia. É só essas raivas aqui. Vou falar muito também. Vou mandar uns abraços aqui pra galera. Mandar uns abraços. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o post. Um abraço aí pro nosso querido... Vamos lá. Vamos começar aqui dos grupos betas aqui. Um abraço aí pro Vitor Mendes Pereira. Mandou um salve aí. Um abraço também pro Murilo Dias. Também um abraço pro Wesley Lima. Salve, salve. Também um abraço pro Lucas Santos. Para o Michael Lana. Para o Eduardo Menezes. Para o Ruger Fenix. E é isso aí. Vamos apagar esse post aqui. Se deixar... Vamos lá pro próximo post. Eu criei um nome na minha página também. Vou deixar esse por último. Também um abraço aí pro nosso querido... Cook no Dai. Que é o Borá. Tá em todas aí. Mandando um salve. Um abraço aí pro Romero. Grande Romero do Mendo Podcast aí. Um abraço pro João Vinícius. E também um abraço pro Rodrigo Oliveira. Vamos também fazer a mesma coisa aqui. Neste Grupo 2. Minha publicação fez fluida. E é isso aí. Olha, já tá tendo a votação aqui do Beta do Ano. Tem um monte de coisa boa aí. Vamos ver, vamos ver. Gadona preso. Cara que apostou 5k no Trump. Vamos ver o que vai dar essa premissão aqui. Também um abraço para... Tô com fome que... Wear o leite. Se você pegar rápido é... Tô com fome que é o leite. E ele mandou... E um salve aí com a foto do cachorrinho aí com o headphone e tudo. Também um abraço para o Nantar Wizards. Nossa, esses alunos me esquizofrêndico aí doido da caramba. Um abraço também para o Gabriel Alex. Um abraço para o Zé Roque. Também para o Michel Couto e para o Thomas Carvalho. O grande Thomas aí. Sempre aí conosco aí. Sem certeza que quer fluir, eu quero fluir. Paga tudo, beleza. Também um abraço aí. Para o Xerox, grande Xerox aí. No podcast falando sozinho. Um abraço também para o David de Assis. Um abraço para o Eric Grid. Grande Eric. Também para o Clayton F. de Jesus. Esse é o... É o Dido. Ah, o Xerox aqui mandou... Pediu um... Salve aqui para o carcãozinho dele. O nome dele é Barão. Um abraço para o Barão também. Ah, o carinho do cachorro. Também o David aqui mandou salve. Salve. Está mandado salve. E vou excluir aqui. Se não... O povo vai mandar aqui. Vou ver para a lixeira. Pronto. E é isso aí, minha gente. Só isso mesmo. Vamos juntar as peças aqui deste quebra-cabeça doido. E fazer uma coisa dela. Tentar fazer uma coisa, né? E é isso aí, gente. Um abraço a todos e fiquem bem. Tchau.